Beleza, vamos lá. Então, galera, vamos lá, né? Clima aí do dia dos namorados. Preparei uma revisão bem rapidinha pra vocês, tá? Pra quem for fazer tanto a Unievo quanto a Unievo, tá bom? Então, qualquer outro dúvida que vocês tiverem e precisarem de alguma ajuda lá, vocês me mandam em privado que eu encaminho pra monitoria ou eu tento resolver pra vocês, tá bom? E aí, vamos lá. Queria começar aqui pelas questões 52, depois a gente volta ali na questão 51, porque como as duas envolvem a genética, né? Uma mais relacionada no núcleo e outra mais genética mesmo, eu queria dar uma revisão rapidinha aqui com vocês sobre o núcleo, tá? Então, vamos lá. Questão 52, cromossomos humanos são estruturas que podem ser... Ah, deixa eu ver. Eu tô projetando a tela pra vocês? Tô, né? Beleza. Então, cromossomos humanos são estruturas que podem ser visualizadas através da microscopia óptica. Para que isso seja possível, precisamos analisar células que estão em processo de divisão celular. Particularmente quando a fase da divisão for a metáfase. Pessoal, vamos lembrar um negócio, tá? Antes da célula começar a se dividir, ela está em que estado? Ela está no estado de intérfase. E neste momento de intérfase, né? São três fases, vamos lembrar disso aí. Existe a G1, a S e a G2, correto? A célula, sem estar em processo de divisão, ou iniciando, ou no meio desse processo, ela se apresenta em G1. Não se esqueça disso. Ou G1 ou G0. G0 é quando aquela célula, ela está num processo no qual ela não está dentro do ciclo para a divisão celular. Um exemplo, neurônio. Tá bom? Então, vamos lá. G0 e G1 são células que não estão em processo de divisão. Ou seja, o material genético deles vai estar como? Descondensado. Tá? Solto, livre, leve, solto. E aí o que acontece? Neste momento é quando ele está fazendo síntese proteica. Então, não se esqueçam. Síntese proteica, ela acontece em G1. Outro ponto também importante que vocês estarem lembrando é o seguinte. Quando se começa a divisão celular, se tem a condensação do material genético e a formação dos cromossomos. Não é verdade? Dessa forma, pessoal, em S e G2, a gente começa já a duplicar o material genético. Então, a gente já começa a ver a célula aumentando. E aí, quando a gente começa, de fato, a divisão, seja meiose ou mitose, a gente vai ter que passar por um processo de condensação desse material genético. E aí, não se esqueçam, o máximo de condensação que o material genético chega é em que fase? Quem é que lembra? É na metáfase. Tá? Então, não se esqueçam. O máximo de condensação dos cromossomos é na metáfase. Logo após a metáfase, quando a gente chega na anáfase, a condensação já começa a ser desfeita. E aí, quando chega na telórgose, a gente consegue fazer a citocinese e as células se desprendem. Tá bom? Então, vamos dar uma revisadinha aqui um pouquinho sobre núcleos. Tá? E aí, eu queria mostrar pra vocês aqui o seguinte. Voltar um pouco aqui. Então, vamos lembrar, pessoal. O que é núcleo celular? O núcleo celular vai ser constituído de algumas partes. Quais são essas partes, professor? Eu sou cromatina. Beleza? Carioteca. Tá? Nucleolo. Beleza? Então, olha só. E material genético. Tá? Vamos lembrar o seguinte. Ah, também tem um sistema de drenagem que é a cariolim. Tá? Então, vamos lá. Temos uma carioteca que vai envolver o núcleo. Ou seja, a carioteca é uma membrana que protege esse núcleo. Teremos o nucleolo. Tá? Que também é um centro condensado de material genético. O próprio material genético, que dependendo da fase que ele vai estar, ele vai estar condensado ou não. Tá bom? E aí, vamos lembrar também que existe a cariolimfa, tá? Que é um sistema, meio que um sistema linfático. Então, a linfa não tem um sistema linfático nosso. Lembrando que sem nossos sistemas linfáticos, né, pessoal? A gente ia ficar tudo inchadão, né? Porque é nosso sistema de drenagem. É como se fosse o ralo ali dos seus vasos sanguíneos, né? E lembrar que as células também têm essas propriedades. Beleza? Então, olha só. Aqui tá um desenho, né? Esquematizadinho aqui do núcleo. Como vocês conseguem ver, temos a carioteca. Beleza? Que é uma membrana que cobre esse núcleo. Temos o nucleolo aqui, ó. As cromatinas, né? Lembrando que temos as eucromatinas e as heterocromatinas. Já, já vamos falar sobre elas. Então, aqui, ó. A gente consegue ter uma visão mais de fora, assim, desse núcleo. E a gente consegue ver aqui algumas estruturas, né? Que são os poros. E aí, como eu falei pra vocês... Ah, outro detalhe. Quando a célula tá em estado de intérprese, né? Esse núcleo também permanece intacto. Quando ela entra em divisão celular, esse núcleo tem que ser desfeito por uma tragédia que não consegue se dividir, né? Então, lembra disso. Em divisão celular, não tem carioteca. Então, aqui é um processo sem divisão celular. Ou seja, a gente tá fazendo o quê? Síntese proteica e as outras funções que a célula tem, tá? Escreto hormônios, né? Então, tem várias coisas que ela vai tá fazendo. Então, olha só que interessante. Essas células aqui, quando elas estão fazendo síntese proteica, o RNA mensageiro, ele vai tá passando por esses poros aqui pra poder chegar no citoplasma e terminar o processo, né? De síntese proteica, tá bom? E aí, olha só. Agregado a esse núcleo, a gente também tem ordanelas nucleares, né? Como vocês conseguem ver aqui, ó. O retículo endoplasmático, tanto lis quanto rugoso, né? Aqui é mais rugoso, mas tem o lis e rugoso aqui agregados à carioteca. Logo após, também temos outras organelas membranosas, que são o complexo de Golgi, tá? Ou o Golginhense. Beleza? E aí, vale entender também o seguinte, tá? Dentro da histologia, né? Esses vestibulares de medicina, eu gosto de vir trazer isso pra vocês. Temos uma parte mais clarinha, como vocês conseguem ver aqui, ó. Tá vendo, ó. Mais rosinha clara, ó. Essa a gente chama de eucromatina. Beleza? Eucromatina. Que ela vai ser ativa aqui geneticamente, beleza, pessoal? E essa parte aqui mais cinza, mais escura, né? Que nem... É como se fosse um preto misturado com rosa. Aqui a gente chama de eucromatina, tá? Só pensar, pessoal. Etero é diferente, né? Eterocromatina. Então lembrar que é tipo o rosa misturado aqui com preto. Eterocromatina. Que no caso é essa parte que é inativa geneticamente. Tá bom? E aí, ó. A gente também consegue ver aqui, ó. O nuclelo. Tá? Que é um centro de produção de ribossomos. Tá bom? Então não esqueçam disso. O nuclelo tá aqui, ó. Centro de produção ribossomal. Tá certo? Aqui, ó. Josi, só pra comentar aqui contigo. Porque vai que cai, né? Esses vestibulares adoram, ó. Só pra revisar, ó. Em material estológico, né? Eucromatina é esse rosa mais claro. Eterocromatina é esse mais escuro. Tá? Lembrar que a eucromatina, ela vai ser o quê? Geneticamente ativa. E a eterocromatina, que é esse mais escuro, tá? Ela vai ser geneticamente inativa. Tá? E aí também, caso pergunte, né? Nuclelo, a função dele, né? É uma das funções, é um centro produtor de ribossomos, né? Ribossomos são aquelas organelas que fazem a síntese de proteica. Beleza? E aí, como eu tava falando aqui, né? A carioteca, né? Ela vai ter aqui poros. E esses poros, pessoal, eles vão estar aqui quando a célula tá em G1 ou G0, que é quando ela tá fazendo o quê? Síntese proteica. Tá? Então, os RNAs mensageiros, né? Eles vão estar atravessando aqui por meio desses poros pra chegar no citoplasma. Tá bom? E como eu tava falando, né? A cariolinfa é um sistema de drenagem, né? Linfático que a gente vai ter no nosso núcleo. Tá bom? Outro ponto também importante de vocês estarem lembrando é o seguinte, pessoal. Quando o nosso material genético vai se condensar, ele vai se enrolar em proteínas, né? Como vocês conseguem ver aqui, que são as proteínas histonas. Beleza? Então, é como se fosse o seguinte. Imagina um barbante todo solto, todo embolado e você tem uma caneta pra poder pegar esse barbante e enrolar nela, né? Meio que pra você organizar. Então, seria mais ou menos isso. Em vez de você jogar barbante de qualquer jeito, você coloca uma caneta assim e enrola o barbante nessa caneta pra você deixar isso mais organizado, mais condensado. É a função que a histona faz com o nosso material genético, tá? E como eu tava dizendo, né, pessoal? Quando a gente tem essa condensação desse material genético é quando a gente tem essa formação de cromatina, tá bom? E aí o que acontece? Existem os tipos de cromatina, beleza? Tem a eucromatina, tá? Como eu tava mostrando pra vocês, ele é aquele rosinha mais claro, tá? E aí, como ela é mais clara, pessoal, ela é menos condensada. Lembrem disso. Então, a rosa mais clara é menos condensada, tá? E aí também eu já tinha falado pra vocês. Eucromatina, ela é geneticamente o quê? Ativa. Ou seja, ela produz RNA, tá? Já a heterocromatina, ela é bem condensadinha, né? Agora vocês vão entender o que eu tô falando. Ela é bem condensadinha, por isso que ela é mais escura, pessoal. Imagina que o estudo histológico, né? O microscópio, ele é preto e branco, né? Então, a gente vai colorindo ele, porque ele é só uma eliminação. Então, a gente vai colorindo ele, então, tipo, se tá mais densa, porque tá mais opaco ali, tá? Então, é mais denso a heterocromatina, lembrar disso, tá? Ela é geneticamente inativa, beleza? E aí ela tem também dois tipos, beleza? Lembrar disso. Existe a heterocromatina construtiva e existe a heterocromatina facultativa, né? Os nomes já meio que dizem o que elas fazem, né? Construtiva, ela vai sintetizar e a facultativa, ela não necessariamente vai fazer isso, tá? Então, mas assim, a título de prova, ela pergunta muito essa questão da condensação, né? Só lembra das cores, beleza? E aí, pessoal, em que momento a gente vai ter esses tipos, né, de cromatina? Pensa um pouco, quando a gente tá ali, ó, se é menos condensado, é se o cromatina tá mais relacionado ao início do ciclo celular e a heterocromatina colocar em processo de divisão, por exemplo, tá bom? Lembrar também, pessoal, o seguinte, né, como eu tava falando pra vocês, a função que os nucleos vão ter, tá? Ele vai granular ali algumas, alguns embossomos, então ele tá muito relacionado a proteínas, né? A síntese de proteínas também, tá bom? E como é que eles são construídos, professor? Esses nucleos, né, eles vão ser tipo embaranhados de RNAs, né? Então eles vão formar ali multi-RNA e aí vai ter algumas outras proteínas, obviamente, igual a Stona faz ali, que se os proteínos vão agregando ela livre, tipo um nucleozinho, embaranhadozinho, tá bom? Aqui, ó. E aí os cromossomos, né, pessoal? Os cromossomos, eles vão estar presentes na divisão celular, tá? Que é quando a gente vai ter a condensação do material genético. Como eu falei pra vocês, né, o máximo de condensação que esse cromossomo chega é na metáfase, tá? Não se esqueçam disso, pessoal, o máximo de condensação que ele chega é na metáfase, tá bom? Outro ponto também, pessoal, lembrar o seguinte, tá? A gente vai ter aqui, ó, os pedaços desses cromossomos, né? E vamos lembrar, ó, lembra que quando a gente tem a divisão celular, a gente tem as cromátides irmãs, né? A divisão das cromátides irmãs. Então é justamente isso, os cromátides irmãs, né, são os braços aqui, ó. O cromátide é um braço aqui do cromossomo, tá? Como se fosse um lado, né? Se a gente parte dos cromossomos no meio, são cromátides. Lembra que a gente divide as perninhas em dois na divisão celular, tá bom? Outro ponto também que a gente tem aqui, o que une essas cromátides, pessoal? O que une essas cromátides? É o centrômbro, tá? Ele vem aqui, ó, como se fosse um clipezinho que une os dois, tá? E aí, não sei se vocês já viram naquelas questões assim, às vezes, genética tem, né? Esses pedacinhos assim, meio que, parece que é um apêndicezinho daqui dele, né? Isso é uma constrição, tá? Constrição é como se estivesse apertando, né? Ó, aqui é uma constrição primária, que é do centrômbro mesmo. E fora disso, né, se tiver, tipo, amarrado aqui, não tem aqueles balões de bichinho? Não tem? Imagina um balão desse de bichinho, você pega e dobra aqui, né? Tipo isso. Isso é uma constrição, né? Lembra, uma constrição apertada. Tá? Secundária. Tá bom? Não tem vasoconstrição, é quando o vaso fica menorzinho, né? Ao contrário de dilatação, né? Broncoconstrição, né? Os brônquios, né? No caso da asma, né? Bronquite, a gente tem uma broncoconstrição. Beleza? E aí, também lembrar, pessoal, que nas pontas desses cromossomos, a gente vai encontrar os telômeros, né? E lembrar que existem as enzimas que são as telomerases, que ficam corroendo ali as pontas desses cromossomos. Tá bom? Outro ponto também importante, pessoal, de se lembrar é o seguinte. Vocês lembram dos cinetocórios, né? Esses cinetocórios são tipo uns discos, ó. Como vocês conseguem ver? Tipo uns discos, né? Proteicos, tá? Então, são discos proteicos. Que eles estão aqui relacionados, ó, aos microtúbulos. Então, eles são meio que o suporte do microtúbulo. Tá? Então, obviamente, pessoal, eles estão relacionados ali, tanto com a questão da divisão celular, né? Como vocês conseguem ver aqui, ó. E aí, eles são meio que estruturas de suporte pra conseguir puxar e fazer essa divisão desses cromossomos. Tá bom? Aqui, ó, mais uma vez o esquema da formação desse cromossomo, como é que ele é, ó. Dá pra perceber que ele é meio que emaranhado mesmo de material genético, tá? E aqui, ó, como vocês conseguem ver, a estona sendo envolvida aqui pelo material genético, tá? E aí, essas estonas aqui vão formar esses emaranhados aqui de estona em material genético. A gente chama isso aqui de nucleossomes, né? Esses nucleossomes, eles vão se enrolar neles mesmos e vão formar aqui a cromatina. Então, nucleossomos vão formar ali a cromatinazinha, tá? Até formar o cromossomo mesmo. Tipo um tricô, né? Outro ponto também, pessoal, que esses cromossomos, eles têm tipos, né? Então, a gente pode ter o metacêntrico, que é aquele comum que a gente sempre vê. Aqui, ó. Temos o metacêntrico, normalzinho. Temos o submetacêntrico, que é um pouco mais em cima, tá? Temos o acrocêntrico, ou seja, ele é quase, no fundozinho aqui, tem o telocêntrico, que é como se fosse um arco, tá? Então, telocêntrico, arcocêntrico, submetacêntrico, e esse aqui é o metacêntrico. E aí, pessoal, esses cromossomos, né? Se a gente for emparelhar eles aqui, a gente vai estar formando o quê? O cariótico. Então, esses cromossomos, a gente vai ter ali dentro deles o cariótico. Outro ponto também, pessoal, importante é o seguinte. Esse cariótico, no caso dos seres humanos, a gente vai ter ali, ó, 23 pares, esses cromossomos, sendo que esse cariótico, ele vai ser constituído ao todo por 46. Tá bom? Lembrando que 23 vem do pai, 23 vem da mãe, tá certo? E aqui, ó, a gente forma aqui essas duas constituições, tá? N-aploide, no caso dos seres humanos, é 23, tá? Sendo que cada um é herdado do pai e da mãe. E aí vai lembrar, pessoal, que o nosso diploide seria o 2N. Quando a gente avalia aqui a questão do sexo, né, vale sempre lembrar que o cariótico era escrito dessa forma, ó, 46 vírgula, e aqui a gente vai ter identificado o sexo. Se for XX, né, quer dizer que é mulher, e XY, homem. Falando do sexo biológico, viu, pessoal? E aí lembrando o seguinte, esse 46 aqui, ele pode estar alterado, né, de acordo com algumas doenças genéticas que a gente pode encontrar. Ah, então existem algumas doenças que podem estar alterando esse número. A gente pode ter aqui um a mais ou um a menos, certo? E aí, vou falar justamente disso até já, já, tá? Aqui, ó. Então, ó, como eu estava dizendo, esses são os cromossomos sexuais, né, o XY, ele está relacionado ao sexo masculino e o XX é o sexo feminino. Outro ponto também importante, pessoal, lembrar, que a gente vai ter todo um genoma, né? O que é o genoma? Não tem aquela outra história do projeto genoma, né, pessoal? Que é o seguinte, o código genético, ele é universal, porém, a formação, né, desses nucleotídeos, tá, é diferente, é randomizada. Tá bom? Então, como eu estava falando para vocês, a gente tem algumas doenças que estão relacionadas ali a fatores genéticos, tá? E aí, geralmente, essas doenças elas são herdadas de pai e mãe, tá? Como eu mostrei para vocês ali, o cariótico, a gente vai herdar um haploide de cada gênero ali. Beleza? E aí, como eu estava dizendo para vocês, eu vou sempre lembrar dessa questão. Esse projeto genoma, ele serve, pessoal, para justamente tentar prevenir e entender algumas doenças, tá? Como, por exemplo, mal de Alzheimer, tá? Hipertensão, obesidade, tá? Artrite infeomática, pessoal, também, vários tipos de câncer, né, câncer de mama, câncer de ovário, beleza? Essas perguntas, pessoal, por exemplo, paciente com suspeito de câncer, vocês vão viver perguntando se a mãe deles, o papagaio, o periquito, a tia, a avó, o têve, tá bom? Então, essa investigação é muito importante, o mesmo para mal de Alzheimer, tá? O mesmo para hipertensão, obesidade, as artrites também, tá bom? O parxonismo também, beleza, pessoal? Calvície, calvície totalmente relacionada, tá? E aí, além disso, a gente também tem hemofilias, tá certo? Várias outras doenças que estão relacionadas a escórdio genético, né? Que é herdado ali, ou não, né? O pai e a mãe, tá? Outros defeitos que a gente pode ter, pessoal, não são herdados, né? São o quê? Por meio de mutações, né? Um exemplo disso seria o câncer de pele, por exemplo, no qual esse material genético, ele vai sofrer uma modificação, né? Causa alguma doença, no qual, de forma exógena, né? Claro que algumas pessoas vão estar mais propícias aí, se a gente for analisar estatisticamente, né? Pensando no câncer de pele, tá? Quanto mais tendencioso o albinismo da pessoa for, maior é a chance dela adquirir o câncer de pele, né? Uma curiosidade, pessoal, essa região aqui, Brasília, Goiânia, né? Que são regiões aqui do centro-oeste, que são planaltos, a galera não usa protetor solar, porque aqui não tem praia, né? Aqui é mais lago e tal, e geralmente a gente não vai tanto assim, e o que acontece? O pessoal não usa protetor solar, e aqui em Brasília, um distrito, né? No caso, onde mais tem o índice de câncer de pele aqui no Brasil, um dos exigentes que mais tem. Mais do que em regiões com praia, porque a galera lá já tá mais acostumada, né? Interessante essa estatística. Então, os intrudutores só. Tá? Outro ponto também importante que a gente tem que lembrar é o seguinte, dentro dos cromossomos sexuais, principalmente ali no cromossomo feminino, temos os corpusculos de bar, que esses corpusculos de bar, pessoal, eles vão estar se desenvolvendo e depois estruturamente vão virar os ovostos, secundários ali da mulher que vai fecundar e formar o óbito. E olha o seguinte, dentro desse corpusculo de bar, a gente vai ter o cromossomo inativo. Olha que interessante. Porque no sexo feminino, a gente vai ter ali desde a década do nascimento, já todo esse código genético haploide, que vai ser doado pela mãe, de forma inativa no meio desses corpusculos de bar. E aí, quando a mulher chega ali na puberdade, ela começa a liberar, ou seja, maturar um corpusculo desse de cada vez, uma vez em vez. Às vezes dois, que é por isso que explica alguns gêneros. Mas aí lembrar que é um material genético bem condensadinho, inativo, ou seja, o metabolismo bem baixinho. Beleza? Olha lá. Está aqui o bonitão. O corpusculo de bar. É um corpusculo, pessoal, que é como se fosse um aglomerado, um corpo, um negócio denso assim. Como vocês conseguem ver, já aprenderam, coisas densas no microscópio ficam mais escuras. Lembra da retropromatina? Olha ela aí. Certo? Então, beleza. Tem essa investigação. E aí, como eu estava com vocês, a gente consegue mapear. É interessante, pessoal. Não sei se vocês sabem, mas já tem como você fazer o exame mapeando o seu código genético e ver quais doenças possíveis ou possíveis cânceres, ou enfim, problemas que você pode ter dentro do seu material genético. Existe já esse serviço. Porém, aqui no Brasil, ele não tem, mas alguns laboratórios fazem, eu envio diretamente para os Estados Unidos e vem pelo correio rapidinho no CEDEX. E aí, aqui em Brasília, por exemplo, o NB, é um dos poucos lugares que fazem isso de forma gratuita. mas obviamente é uma fila bem grande. É mais a atitude de teste, mas bem bacana. Tá bom? Então, vamos lá, galera. Alguma dúvida até então nessa revisãozinha? Eu tentei fazer uma revisão um pouco mais aprofundada com vocês dentro dessa parte de núcleo, porque pensando em Unieva, pode ser que caia alguma dessas coisas aí. Tá bom? Então, vamos lá fazer as questões. Cromossomos humanos são estruturas que podem ser visualizadas através da microscopia óptica. Para que isso seja possível, precisamos analisar células que estão em processo de divisão celular, particularmente quando a fase da divisão for a metáfora. E aí, como eu estava falando para vocês, por quê, pessoal? Porque durante essa metáfora a gente vai ter a maior parte da condensação. Então, a nível molecular os cromossomos são formados. O que eu faço agora, pessoal? Exclusivamente por ácido no-play do tipo DNA? Não. Esse é o material genético solto, né? O cromossomo vai ter o quê, pessoal? As estonas. Junto com esse ácido. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha, mas tem as estonas envolvidas ali. Por proteínas estonas e não estonas. E aí, cadê o código genético? Tem que ter o código genético e as estonas juntos, né? Por ácidos nucleicos do tipo DNA e RNA? Não. Por ácidos nucleicos do tipo DNA, proteínas, estonas e não estonas? Perfeito. Obviamente, pessoal, proteínas não estonas são aquelas outras proteínas, né? Enzimas, estelômeros, que vão estar envolvendo ali também junto com esse cromossomo. Não esquecer disso. Então, aqui no caso, escrito dois letras dele. Subindo aqui agora um pouquinho, da 51, tá? Preocupados com a possibilidade de uma determinada doença genética em seus descendentes, o casal realizou a consulta com o médico generalista. Durante o atendimento, o casal informou o médico que nenhum dos dois tinha hemofilia. Assim, como a mãe de ambos também não apresentava a doença, porém os pais do casal eram hemofílicos. Galera, isso é amarra, né? Em cair a hemofilia na mieva, né? Então, vale lembrar, pessoal, o seguinte, já. Obviamente, pessoal, se os pais, eles não têm a doença, é porque alguém aí tá portando isso aí, né? Beleza? Então, olha só. Vale lembrar o seguinte. Vamos pegar aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Lembra, pessoal, que a doença hemofílica, tá? Ela tem uma tendência maior ao sexo masculino, tá bom? Vou explicar pra vocês o que é a doença. Sempre que eu revisei esses dias, né? Aqui, ó. Pode ser. Quando, pessoal, os nossos vasos, eles sofrem uma injúria, tá? Existem dois sistemas que vão atuar ali em cima desses vasos que vão estancar esse sangramento, tá? Obviamente, numa situação normal. O primeiro momento, o que vai acontecer? A gente vai ter ali, ó, uma hemostasia primária. Nessa hemostasia primária, quem vai atuar são as plaquetas. Então, não se esqueçam disso. Hemos taseia primária, quem atua são as plaquetas. Quando a gente tem uma hemostasia secundária, tá? Quem vai estar atuando são os fatores de coagulação, tá? Além disso, também, quem vai estar atuando, pessoal? O fibrinogênio, que vai se desenvolver por meio da cascafa de coagulação, e vai formar o quê? Redes de fibrinas, tá? Ó, deixa eu mostrar pra... Aqui tinha um desenho meio bonitinho com a rede, ó. Pronto. Então, as redes de fibrinas, tá? E aí, dessa forma, como vocês conseguem até ver, depois dá uma olhada aí. Todo mundo tem uma cicatriz aí, né? Então, dê uma olhada na cicatriz e vocês vão perceber justamente isso. Tá bom? E aí, vamos lá. Outro ponto também que é muito importante que vocês estavam lembrando. Dentro dessas doenças hemofílicas, tá? Existem tipos de doenças hemofílicas. Não é só, tipo, uma hemofilia, tá? Então, eu vou só mostrar pra vocês aqui, ó. Existe hemofilia A, A, B, A, C, A, D, F, A, G, H, tudo isso. Então, eu vou mostrar pra vocês o que, ó. Então, principalmente aqui no Brasil, mas existe a C mesmo, tá, pessoal? Dentro das hemofilias, as principais, é a... Quero mostrar pra vocês o que é a cascata. Um pouquinho aqui, né? Hemofilia A e B, na casa. Eles vão atuar em fatores de coagulação diferentes. É basicamente isso, tá? Mas o fundamento da doença é o quê? Esses indivíduos, eles... Esses indivíduos, eles, infelizmente, não conseguem coagular direto desse sangue. Ou seja, se ele se corta, ele tem uma grande chance de sofrer hemorragia. Qual que é o problema disso? Ele tem que só tomar cuidado? Não, imagina que ele tem que passar pra uma cirurgia, né? Imagina que ele tem que passar pra algum procedimento que envolve o corte, como é que vai estancar? Então, isso é informação importante. Tá bom? Então, vamos lembrar o seguinte. O homem, tá? Como a hemofilia, ela tá relacionada ao X, beleza? Se o homem tiver, ele já é hemofílico. Beleza? Então, se o homem tiver a doença, ele já é hemofílico. Agora, a mulher, não. A mulher, ela pode portar, mas ela pode ser normal. Entendeu? E é dessa forma que eles vão passar pro filho deles. eles estão preocupados lá com isso. Tá? Então, vamos lembrar o seguinte, ó. A gente vai ter aqui, deixa eu pegar o... uma vezinha aqui pra gente desenhar. Então, ó. Então, ó. Como eu tava dizendo pra vocês, ó. Pensando Deixa eu ver o que vocês têm vontade Pensando na ideia do corposto de barro Que você está falando A mulher pode vir a desenvolver É tipo assim Para a mulher desenvolver hemofilia Ela vai ter que ter o que? Os dois cromossomos hemofílicos Entendeu? Então no caso seria o que? A mulher, ela ser portadora Ela não vai manifestar doença Agora se ela passar por um filho Imagina que ela vai ter um filho e mulher Ela casa com um homem hemofílico Então se ele é hemofílico, com certeza se for mulher Ele já vai passar um X com hemofilia E se a mãe for portadora e o pai for doente Aí tem chance da mulher nascer hemofílica Entendeu? Essa é a situação Agora os dois normais vai ser filho e homem Foi? Mas o que eu estou falando é assim A mulher, ela é portadora Mas aí com o tempo foi inativado o gene que era bom Em criado Ah, não, não Já nasce um filho E aí ela vai ter essa ativação Tipo assim, porque o corpúsculo ele vai deixar de ativar o que não tem Ah, entendi Então, mas é porque especificamente o corpúsculo de bar Ele vai ser passado para o filho ou para a filha Então não vai afetar a mãe, entendeu? A mãe ela já está desenvolvida Ela já está safe disso, entendeu? O que pode acontecer é Ao longo da vida dessa paciente Ela descobrir que ela tem essa hemofilia Então, mas desde o início ela já tinha, entendeu? Já estava enraizado no código genético dela Entendeu? Mas ela pode passar para a filha só Entendeu? Mas aí a ela não afeta Aí daqui, ó Aí nesse caso eu contava dizendo Como está relacionado ao X, né? Se eu tiver aqui, ó XX É mulher, né? No caso aqui é a mãe E o XY O pai O pai, pessoal, ele é normal Ou seja, ele não vai ter hemofilia Já a mãe, ela é portadora Ou seja, ela vai ter o H aqui da hemofilia Só que ela é normal Ou seja, ela é H também Tá? Normal E aqui também Normal O que vai acontecer? Obviamente essa aqui ela pegou do pai dela, né? E aí teve até uma questão da união Que a gente resolveu esses dias, não foi? Que os dois tinham pais que tinham essa doença, né? Parece Enfim Aí a gente vai pegar aqui e fazer o seguinte, ó Foi, né? O XH aqui, ó Vamos cruzar, né? XHzão Não, dois XHzinho Perdendo Aí XHzinho E Y, né? Beleza Então, beleza, pessoal Levando em consideração que o filho, ele é homem Nasceu homem, né? Dentro do sexo masculino Esse aqui do Y Porque a feminina aqui não tem chance de nascer, né? Então, ó Aqui, ó A gente vai ter um XHzão E Y Ou seja, vai ter a doença hemofílica E o outro aqui não vai É normal Ou seja, pessoal Se nascer homem Qual que é a chance de ser hemofílico? 50% Entendeu? Então lembrar desse detalhe O homem Agora se for filhos Né? Ó, vamos voltar na questão pra vocês verem Ó O médico deve orientar que Né? Não existe a possibilidade de um filho do sexo masculino Ou do feminino ser hemofílico É que isso já tá errado, né? A possibilidade da hemofilia em um filho do sexo masculino É de 50% Sim Então dentro do sexo masculino É 50% Ou nasce ou não nasce com a hemofilia 50% Tá com cara de CSD, né? Vamos ver assim, ó A possibilidade de hemofilia em filhos ou filhas É de 25% No caso, filhas não tem possibilidade Filhos, né? Tá? D A possibilidade de hemofilia em filhos do sexo masculino É de 25% E todas as filhas desse casal Vieram a ter a portada do exigênito Também não O sexo masculino é 50%, não é 25% Tá? Então aqui 51 letra B Tranquilos? Tranquilo, galerinha? Tranquilo, né? Beleza Essa parte genética, assim, é bom revisar, né? Porque dentro da biologia, assim, é onde a galera Às vezes tem mais dificuldade, né? Vamos pra próxima aqui, 53 Leio o texto a seguir Em geral, o tipo de resíduo nitrogenado excretado Depende da história evolutiva do animal e do habitat Especialmente da disponibilidade de água Resíduos solúveis podem difundir para fora das cascas de ovos anfíbios Ou podem ser retirados de embrião mamíferos pelo sangue da mãe Entretanto, as cascas dos ovos produzidos por as aves Ou répteis São permeáveis a gases Mas não a líquidos Então, pessoal, vale lembrar Assim como a gente tem lá na barriguinha da mamãe, né? A placenta Fazendo todo o papel de nutrição Excretas, trocas gasosas Tá? Dentro dos ovos, pessoal Eles vão ter a mesma função Então, dentro de um ovo existe a nutrição Existe a troca gasosa Onde é que acontece a troca gasosa? Pelos poros da casca Tá? Então, não esqueçam disso E aí o que acontece? Existe também a excreção Beleza? Podemos concluir que Embriões de animais Que apresentam ovos, né? Permeáveis a gases Mas não há líquidos Devem produzir compostos nitrogenados do tipo Pessoal, vamos lembrar o seguinte Então, se o líquido Ele vai ficar lá Tem que ser um composto nitrogenado Menos o quê? Menos tóxico E aí, vamos lembrar o seguinte, pessoal Dentro da escala evolutiva A gente vai Dos cordados A gente vai ter Os proto-acordados E os eu-cordados Mas pensando em eu-cordados A gente vai ter Peixes Existe peixe cartilaginoso Existe peixe ósseo Existe também Amfíbio Réptil Aves E mamílios Beleza? Vamos realizar isso rapidinho Tipos discretos Vou botar aqui Os discretos Vamos mostrar pra vocês aqui Antes de a gente falar de cada um manual Vocês vão entender agora As discretas Elas são nitrogenadas Por quê? A maioria dos seres vivos Eles não dão conta de sintetizar Quase nada com nitrogênio Então a gente A maior parte das vezes A gente excreta ele Isso é pra todos os animais Exceto pelas bactérias Das raízes Das plantas leguminosas Que elas conseguem pegar O nitrogênio gasoso E transformar Em nitrito Mas enfim Dos restos dos animais A gente tem que Avaliar Como é que a gente vai Excretar essas excretas Porque Tem alguns animais Que se eles ficarem Excretando demais O que vai acontecer? Eles vão desidratar E vão morrer Então também tem que pesar Pra isso também Então é meio que Um balanço dessa parada Então vamos lembrar o seguinte Amônia Amônia todo mundo conhece NH3 Amônia Ela é muito solúvel em água E ela também é muito tóxica Porque a amônia É muito básica Ela é tóxica Então muito solúvel Muito tóxica Amônia Ureia Que é a nossa Ela é pouco solúvel Se vocês forem reparar Obviamente um dia Assim Pode ser que aconteça Você pega um exame de urina Assim que já está Uns dias que foi colhido Vocês vão ver Que vai decantar Assim a ureia Fica embaixo Tá Então a ureia Ela é pouco solúvel em água E ela também tem Uma pouca toxicidade Que é a nossa excreta Vale lembrar disso A gente excreta ureia Nossa ureia A gente vai Porque a gente já pega A amônia A gente não pode ficar Com a amônia No nosso corpo É só que é muito tóxica Então a gente já pega A amônia Já toca na mitocôndria Já converte ela em ureia E já manda Pro sistema inscriptor Pra gente ir embora com ela E também existe o ácido único Que seria intermediário Entre esses dois Então ele é pouco solúvel E também um pouco tóxico Ele é bem pouco solúvel mesmo É menos solúvel Língua do que a ureia E ainda também Menos solúvel Língua do que a ureia também Então vamos avaliar isso Já estou dando sinais aí pra vocês Pensando aqui nos peixes Contar com vocês Depende também Pensando em peixe Pensando em anfíbio Eles estão aonde? Na água Tá? Então é o seguinte Se eles estão na água Pessoal Eles são o que? Amniotéricos Eles vão liberar a amônia Que é a mesma coisa de amônia Porque a amônia com H+, Ela é captadora de H+, Porque lá é uma base Tá? Então lembra de Ah, falei isso ontem Pra bruxo de Lahren Base é aquele que capta H+, Então a amônia é base Por causa disso Tá? Mas ela é muito solúvel Então você pensa Animal que vive em água Vai ser o que? Amônia e amônia Lembra da gente Lembra de seres humanos Então mamíferos Tá? E aí também lembrar o seguinte Peixes cartilaginosos Tá? Então peixe cartilaginoso E mamífero Tá? Ureia Tranquilo? E por fim Pode ser tóxico Pode ser tóxico, né? Então vamos lá Depois dessa ficou fácil, né galera? Qual que é a resposta? Fala pra mim Letra A Tá bom? Ácido úrico Falei Depois vocês entenderam o raciocínio? Não precisa decorar, pessoal Imagina o raciocínio só Pô Quais são os que tem ovos Que ficam externos? Porque Ovo de peixe Ovo de anfíbio Fica dentro da água ainda, né? Então é solúvel Qual que é mais solúvel? Amônia O cartilaginoso Lembra o bugado, né? A raio do tubarão Tá? Então a raio do tubarão Vai ser o que? Igual os mamíferos Agora pensando Que deixa o ovo lá pra fora Trocando gás e tal Tem que ser bem pouco tóxico Dessa forma Ácido úrico De boa, né? Vamos lá Questão 154 Analise o esquema a seguir Local A produz hormônio B O hormônio B Promove a absorção de glicose No local C Local C armazena glicose Na forma de substância D Sobre a homeostase da glicose O organismo humano No organismo humano Podemos substituir as letras A, B, C e D De maneira coerente Especialmente pelas palavras E pessoal Então a gente tá falando Como a gente consegue ver Pelas análises aqui, né? A gente tá falando do Fígado Fígado e do pâncreas Então vamos só entender aqui Qual que é a ordem Que ele quer colocar Mas vamos fazer um rinuzinho Rapidinho aqui Sobre essa parte De fígado do pâncreas Tá? Então vamos pensar Primeiro vamos falar do pâncreas O pâncreas, pessoal Ele é uma glândula mista O que é uma glândula mista? Ela é endócrina e exócrina Tá? E aí por que ela é endócrina e exócrina? Porque ela é exócrina No sentido que ela libera Lembra que tem a secretina Que vai estar liberando ali O bicarbonato A gente também vai ter As enzimas pancreáticas As lipases As proteases As amilases pancreáticas Tá? Outro ponto também importante A gente também tem a liberação de hormônios Por isso que elas são endócrinas A gente tem ali o glucagon A gente tem ali A insulina A gente também tem as células Da somatostatina Então, olha só Cadê? Vou mostrar um desenho Para vocês aqui Então, esse é o pâncreas, pessoal Aqui, ó É o ducto que vem do fígado Já eu mostro para vocês a imagem Mas o fígado e o pâncreas Eles têm uma relação bem grande Por exemplo Se você tiver ali Uma colédio clitíase Uma colangite Seria a pedra aqui Na vesícula Enfim Ou em algum tubo aqui A gente pode acabar também Acometendo o pâncreas Porque os tubos Eles são ligados entre os dois Tá bom? Só voltar nesse desenho aqui Então, como vocês conseguem ver A gente também tem aqui, pessoal As células alfa As células beta Tá? As células delta E as células PP Beleza? Então, lembrar que o pâncreas Ele tem esses quatro tipos de células Tá? E aí, isso tudo junto A gente chama de quê? A gente chama de ilhota de Langerhans Então, o que que a ilhota de Langerhans é? A mistura de células alfa Células beta Delta e PP Tá? Queria achar uma melhor linha aqui Então, pessoal Aqui, ó Pronto O exemplo tá massa Olha que da hora Aqui, pessoal São os ácinos pancreáticos São uma espécie de tubulações Imagina E aqui, ó As células mais escurinhas Se tiver um desenho lá na hora A mais escurinha é a alfa Até porque ela é a primeira Que a gente identificou Então, né? Porque se imagina Eu pinguei lá o corante Pinguei o corante Aí eu vou ver que ficou Uma mais escurinha assim Uma mais roxinha Mais rosa escuro E aí, essa é a célula alfa A primeira que eu enxergo A beta É essa um pouco mais clarinha Que é a segunda mesmo Uma rosa um pouco mais clarinha Tá? Então, só pra vocês entenderem Qual que foi visto antes Depois, só pra vocês entenderem A cor também Tá? E aí, outro ponto também importante Olha só Célula beta pancreática Aquela que libera insulina E célula alfa pancreática Aquela que libera glucagoma Tá? Além disso Também vai lembrar Que a gente tem a célula delta E a célula PP Que às vezes também é a célula F Tá? Então, a gente tem ali, ó A formação de somatostatina Pelas células delta Tá? E a gente tem o polipeptídeo pancreático Por isso que é o células PP Que são produzidos pelas células PP E o células F Tá? Então, célula PP Polipeptídeo pancreático Célula delta Somatostatina Célula alfa O lucagon E célula beta Insulina Tá certo? E aí, obviamente, pessoal Essa insulina tá relacionada ao quê? A entrada da glicose Dentro da célula Tá? Então é como se fosse assim, ó Aqui a membrana celular Das células A insulina Ela vem nos receptores aqui Insulínicos Um exemplo deles ali O GLUT4, por exemplo Então, você recebe Clica no receptor E aí a gente vai abrir um canal Pra glicose entrar Tá? Quem faz essa insulina? Então, se você tem algum processo De deficiência na insulina Seja por diabetes tipo 1 ou 2 Lembrando que tipo 1 É uma deficiência pela insulina genética Então a pessoa não produz a insulina Ou Ela tem uma deficiência nessa produção Agora Se ele for diabético tipo 2 Ele adquiriu essa doença ao longo da vida Então quer dizer que ele vai ter Uma resistência a essa insulina Tá bom? Não esquecer disso aí também E aí pensando no fígado, né pessoal? Como eu estava falando pra vocês, né? O fígado ali é produto de quê? De bile Tá? Não esquecer disso Vou mostrar pra vocês aqui O fígado junto com o pâncreas Vou botar o pâncreas junto aqui Pra vocês entenderem a relação deles, tá? Aqui, ó Pronto Então tá aqui, ó O fígado ali é junto com o pâncreas São as glândulas ali do intestino, né? Então olha só Tá aqui o pâncreas Tá aqui o fígado O fígado ele produz a bile Que é armazenado na vesícula Lembrando que o fígado vai ter dois túbulos aqui, né? Que são os hepáticos direita e esquerda Que vão se conectar aqui no grupo cístico E aí o duplo cístico vai se combinar aqui com o resto dos túbulos Vai formar o colédico E aí esse colédico desce até o pâncreas E o que acontece, pessoal? Se eu tenho algum problema no pâncreas também Eu posso afetar o fígado e vice-versa Então imagina que uma pedra da vesícula sai aqui, ó Imagina Ela se desprende aqui Passa pelo duplo cístico Passa pelo colédico Vem parar aqui no pâncreas Ele pode entupir o pâncreas O pâncreas vai ficar liberando hormônios aqui De lipase, protease Se ele não for excretado, pessoal Ficar dentro do pâncreas Ele vai correr o topo pâncreas Porque o pâncreas também é feito de lipídia É feito de proteína Então isso pode dar uma pancreatite, por exemplo E em uma dessas pancreatites Ela vaza aqui Enzimas pancreáticas para todo lado E por isso que na pancreatite A gente vai investigar a amilase e a lipase Sendo que a amilase é nos primeiros momentos E não é tão específica para isso Agora a lipase é mais específica Porque só existe lipase ali no pâncreas E um pouquinho no estômago Mais ou mais no pâncreas Ela está num nível tão alto assim, né? Porque a amilase tem na boca também Então, por exemplo A gente pode ter um câncer de parótida, né? E aí dessa forma a gente vai produzir Muita mais amilase E a amilase pode estar alta Pode ser um câncer de parótida Mas agora a lipase alta é pancreatite Tá? E outro ponto também Importante Posso ter um tumor, por exemplo, aqui De pâncreas, né? Que pode entupir esse vaso aqui E a gente pode ter uma colangite Alguma outra doença Que pode afetar também o fígado Beleza? E aqui vamos ver Vamos entender o que ele quer, né? Local A produz hormônio B O hormônio B promove a absorção de glicose Ah, hormônio de glicose Localizado no local C Armazenando glicose na forma de Ah, então bem tranquilo Aqui a gente está falando, pessoal, do pâncreas Então, o local A é o pâncreas Que vai produzir aqui o hormônio, pessoal A insulina Essa insulina vai promover a absorção de glicose Aonde? No fígado E esse fígado vai armazenar Essa glicose de que forma? De glicogênio Então, pessoal O fígado também está relacionado A armazenamento de vitaminas e glicose também Glicose em forma de um polissacarídeo Que é o glicogênio Tá? Dessa forma, pessoal Quando não tem glicose circulante no sangue O seu fígado vai liberar Essa glicose Por merecer glicogênio, né? Não esquecer disso Então, 54 que vem Tranquilo também Letra C De boa, gente? Tranquilo? Josi, no caso Tranquilo, né Josi? Tranquilo? 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 Tranquilo?